Roberto, me diz uma coisa, eu normalmente tenho perguntado para os amigos que têm estado comigo aqui, mas até a maioria de vocês, e eu tenho o privilégio de ter esses amigos, são pessoas que se conseguirem continuar a fazer o que estão fazendo, o que já fizeram, já é muito. Mas eu não consigo, rapaz. Agora, você é um sujeito que tem uma coisa que eu também tenho, que é essa tara pelo novo, de novo, gente assanhada. Conta o que você gostaria de fazer a partir de agora. O que eu gostaria, eu estou fazendo, que é o The Town, eu estou fazendo um negócio em São Paulo que é lindo, eu vou te mostrar depois, é lindo o projeto, ele tem assim, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, dá para fazer, que lugar dá para fazer em São Paulo? Não tem lugar. O autódromo, o autódromo não tem infraestrutura para fazer a entrega que eu preciso. Então, eu fui ao Covas, o prefeito Covas, que infelizmente não ficou, eu ia assinar o contrato com ele, até me arrepio, no dia, lá na semana que ele faleceu, o novo prefeito deu seguimento a tudo e tudo, mas eu falei, eu não quero patrocínio, eu não quero nada, eu quero o seguinte, que você tenha um espaço que eu vou desenhar para você, que você possa alugar para outras pessoas. E aí você tem um espaço físico, pela primeira vez em São Paulo, para fazer evento, porque não tem banheiro, não tem grama artificial, não tem estrutura. Então, eu te dou o projeto de presente e não quero nada seu, você faz para os outros. A primeira estreia é minha e depois você faz para os outros. Então, a primeira coisa era montar aquele espaço de maneira correta, com banheiro, com entrada, com saída e tal, grama, não tem chuva, tudo certo. E aí eu montei em cima, eu estou fazendo um negócio, o lugar que eu mais gosto, não tem nada a ver com a grande massa, porque o que eu fiz, eu peguei a cidade de São Paulo, o palco principal é Metrópolis, eu estou botando o Skyline de São Paulo, está lindo o palco principal. E ali o que acontece? São shows de todas as tribos, como acontece no Rock in Rio, ali é isso. Depois eu estou fazendo um show que é muito as raças, as diferenças, juntando as diferenças, chama One. Depois eu fiz uma área que é toda de tijolinho e ferro, que se chama fábrica. Ali vai ser street dance, vai ser funk, vai ser hip hop, ali é essa cara. Estou fazendo um negócio que é a minha cara, que são os anos 60, onde você tem a cidade de São Paulo toda monocromática, aqueles prédios históricos, numa praça toda bege. Linda, a praça é um escândalo. E ali vai ter big band, vai ter os caras novos interpretando as músicas dos finais de 50 e início de 60. Tem uma área que eu vou fazer uma coisa tipo força bruta, como eu fiz aqui. Eu estou construindo um negócio que é gigantesco. Eu acho que para São Paulo vai ser legal, porque vai ser... Você vê, a Fórmula 1 tem um impacto de 600 milhões no estado de São Paulo. O Depthalm vai ter 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões. Aqui no Rio de Janeiro, quanto por cento é carioca, quanto por cento é de fora? 200 mil são... De fora dá 55, 60. São Paulo tem 200 mil todo ano. É o primeiro estado. Depois vem Minas. Eu acho que muito pela coisa da proximidade. Depois vem o Sul. Já foi Brasília, agora não. Aí vem o Sul, Santa Catarina e tal. Você tem... Aqui tem 70 países diferentes, com um número pequeno, mas 70 países diferentes. E você tem 55, 60 do resto do Brasil. O primeiro roqueio, não. Era 90% do Rio. Hoje, não. Hoje você tem... Até porque é um evento que tem que despender um pouco mais de recurso. Então, você não pega tudo aqui. Então, ele tem um espaço para crescimento, mas ele para... Por que, por exemplo, São Paulo vão ser cinco dias e depois seis dias. O que eu estou estudando agora é o seguinte, que eu quero fazer sábado, domingo, sábado, domingo e o sábado. Isso aumenta o custo, porque se eu fizer sábado, domingo, sexto, sábado, domingo, eu faço só numa semana. O teu custo cai muito, mas eu não quero é por causa do trânsito. Então, eu estou fazendo um estudo de trânsito também para o cara chegar de todas as formas com perfeição e sair com perfeição. É o que acontece aqui no Rock and Roll. E aí você sai do hotel, entra no BRT e entra dentro. Ou então, num ônibus especial e entra dentro. Então, eu vou apurando essas coisas. No primeiro, eu vou errar lá em São Paulo muitas coisas, porque é uma coisa diferente para mim. Mas eu vou tentar não errar. Eu vou lutar para não errar. Então, eu acho que São Paulo vai ganhar um negócio extremamente sofisticado. Da mesma categoria que o Rock and Roll, com uma história diferente. Ele vai ser uma história diferente. Mas é mais ou menos uma... No Rio, a gente... Quando você abre o Rock and Rio, você tem 28 mil pessoas contratadas, quando você abre. Ou seja, tem uma cidade de 100 mil que tem 28 aqui em volta, trabalhando para aquilo ali. São Paulo vão ter 20 mil nesse primeiro. Vai ser cinco dias, no segundo, seis dias, no terceiro, seis dias. Agora, por que você, no Rio, não dá para fazer nove dias? Dá, só que não tem artista. O headliner que está ali, não tem. Porque não tem hoje, tem 20 caras. É muito engraçado eu ver a rede social. Você não contratou fulano? Repara só. É Lady Gaga, que eu amo. A Lady Gaga tem mialgia, não sei o quê. E ela trabalha em Las Vegas. Ela desce, faz o show e sobe. É o mesmo hotel. Então, você não consegue tirar... Quando começou o primeiro Rock and Rio, a dificuldade era eu ter crédito para fazer o evento que eu estava fazendo. Então, os artistas não acreditavam em mim e consegui. Mas hoje, não. Hoje, todos querem. Mas o cara não quer cantar aquele ano. Quer dizer, a Pink, por exemplo, foi um sucesso. Ah, eu quero ficar dois anos em casa. E está certíssima. Está certíssima. É um inferno você fazer uma turnê para o artista. Aliás, eu ganhei o Lifetime Achievement em Nova Iorque junto com ela. Com ela? É. Foi bem legal. Ela que ganhou dos artistas. É um fenômeno. Ela fez mágicas, né? Eu acho assim, Se você olhar para os caras do palco principal, aqueles grandes artistas que são artistas de 100 mil pessoas, é muito pouco. E depois, o show intimista também não pode estar ali porque o cara se perde. É muito... Uma coisa interessante, Austin, é que uma coisa que eu percebi em Las Vegas, em Madrid e Portugal, o artista não fica nervoso quando ele anda. no Rock in Rio, aqui, eles morrem de medo. Os internacionais e os nacionais morrem de medo de entrar. Eles ficam em pânico antes. Eu não vou no camarim antes, que os caras me pedem da imprensa, porque é a hora que o cara está tenso. Porque aqui é diferente, é uma história. Aqui não importa se tem 100 mil pessoas, o cara está entrando numa história. É um negócio que foi disruptivo para caramba. Então, tem uma mágica no Rock in Rio daqui que é... E eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. Você vê, tanto... Tem 37 anos que eu fiz isso, né? Eu faço, fiz... Eu acho que eu fiz os 18 Rock in Rio na minha vida. Hoje botaram o primeiro Galhardete, não pode. Me emocionei, me arrepiei. E aí